O que é isso? Eu perdi! É demais, né gente? Eu estou com uma máquina de sugerir agora Meu Deus do céu, eu estava pensando Quantas coisas a gente já relembrou aqui Quantas, toda vez que a Grant participa desse programa É inesquecível que hoje está sendo também, né? E ó, eu vou com a campainha Chegou, chegou mais um Espegador, agora está comigo ainda, Chico Olha pessoal do estado Eu jurei Sim, eu jurei minha boca Minha boca foi pra ficar Com a mão pra comer Com a mão pra comer Bora pro carro? Então vai lá, vai lá Mais um delivery do Faro pro próximo empregador E aí 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 A gente vai se contar o feijão. Contando o feijão. Agora você pode um pouquinho. Cara, eu acho. Pensa. Viu, tatá? A gente fala que você tem que fazer um vídeo contando o feijão. Ele precisa contar o feijão do Ronaldo. Ele veio do Feijão do Corte. Ele está me dando para vocês. Muito bem. Que os entregadores nos ajudaram muito nessa família. Mãe, mas a minha roupa de pão era para a que trouxe. Minha roupa de pão e ela trouxe. Então, gente, vamos lá. É.